O presidente Jair Bolsonaro rebate críticas à proteção da Amazônia e sai em defesa do agronegócio. Direto para Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que pretende se submeter a um quarto teste da Covid-19. Ele garantiu que está bem, tomou a hidroxicloroquina, assim como os ministros da Educação, Milton Ribeiro, e da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que também testaram positivo. O presidente, que já está 17 dias em quarentena lá no Palácio da Alvorada, ontem decidiu dar uma volta de moto. Bolsonaro usava capacete, mas quando parou para conversar com o pessoal responsável pela manutenção, tirou o capacete e estava sem máscara. Apesar de estar em quarentena, o presidente recebeu na quarta-feira o filho, o senador Flávio Bolsonaro. Ontem, recebeu o líder do governo na Câmara, o deputado-major Vitor Hugo. Durante entrevista ao programa Pingos nos Is, o presidente garantiu, no entanto, que ainda espera pelo resultado negativo, para voltar tranquilamente ao trabalho. Tem novo protocolo mundial, não sei de quem aí, quero confirmar. Por exemplo, depois do 14º dia, como é o meu caso, já estou no 17º, se não me engano, você não tramite mais. Agora, eu não posso, mesmo com esse protocolo, entre aspas, eu vou tomar a pé disso melhor com o meu médico hoje à noite, eu não posso sair na rua, porque vai ter ação judicial contra mim, então eu só vou poder sair daqui quando estiver aí negativado. O presidente criticou que ele chamou de medidas exageradas dos governadores para garantir as medidas de isolamento. E ainda rebateu informação que foi divulgada ontem, que apontaria que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, teria sido alertado que sem as medidas de isolamento, a pandemia durará bem mais que o previsto inicialmente. E estou vendo autoridades de dentro e de fora do Brasil falando que essa pandemia veio para ficar, no mínimo até 2022. Olha, o povo tem que trabalhar, meu Deus do céu, que as consequências de não trabalhar vão ser muito piores do que aquela proporcionada pelo próprio vírus. O presidente apresentou ontem material divulgado pela NASA que mostra a existência de poucos focos de queimada lá na Amazônia. Jair Bolsonaro ainda ressaltou que as críticas internacionais ao Brasil levam mais em consideração fatores econômicos que ambientais, uma vez que o agronegócio brasileiro ocupa um espaço importante no mercado internacional, alimenta um bilhão de pessoas no mundo. Então é uma campanha maldosa o tempo todo contra o Brasil, porque isso tem a ver com a economia. O Brasil é um gigante no agronegócio. O agronegócio não parou com a pandemia. Parabéns à ministra Tereza Cristina, aos produtores rurais por esse trabalho maravilhoso que vocês sempre fizeram pelo Brasil. O presidente ainda voltou a defender a necessidade da regularização fundiária na região. Lembrou que o governo encaminhou medida provisória ao Congresso, que caducou por falta de votação. Ainda segundo o presidente, a Amazônia brasileira é do tamanho da Europa, e exatamente por conta disso, de difícil fiscalização. De Brasília, Luciana Verdolim. E aí Tchau.